Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney, hoje com PJ, Satoru Gojo Trap e na verdade é o Yuta. Talvez o PJ saiba de alguma coisa que eu não sei, tá lendo um mangazinho aí, tá lá na frente, eu não sei. Na verdade é o Yuta me pegou, eu fiquei meio, hum, parece que a gente vai reagir hoje, tá bom? Caso seja novo por aqui no sexto canal, se inscreva aí, dê seu like também, que me ajuda bastante, tá bom? Dá uma conferida se realmente tá assistindo aqui no canal ou não, tô querendo bater os 30 mil inscritos aqui. Então se você se inscreveu me ajudar muito, às vezes você acha que tá e não tá, dá uma conferidinha, certo? Os meus canais do YouTube estão aqui embaixo na descrição, tem o meu canal secundário, onde eu reajo outros vídeos do YouTube sem ser música. E tem o meu canal com a minha namorada, que é o Isso Me Dá Gatinhos. O pessoal manda histórias lá pra gente, a gente conta a história dessa pessoa, falando se ela é babaca ou não na história, né? Ah, babaca por causa disso daqui é bem legal, caso tenha uma história, você pode mandar lá pra gente, vai ser lida e vou agradecer bastante. Tem o link do canal do YouTube aqui na descrição e a gente também tá no Spotify, caso você queira só ouvir como podcast, tá bom? É tudo Isso Me Dá Gatinhos. É isso e vamos assistir o vídeo. Será o voo do Sukuna, é uma honra muito grande. E quem é mais forte, você ou ele? Bom, se o Sukuna recuperar todo o poder dele vai me dar uma canseira danada, custa verde? Esse sample já de fundo aqui, esse sample de fundo já. Ele vai me dar uma canseira danada, custa verde? Não viaja. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Tô vendo a sobração, o feiticeiro fantasma. Você passou de dominar, não batou o teu corte. Tu chamou uma horaga, pera, esse não sei, foda. Só que a morte tá ligada, o pai é forte. Nessa burra eu avisei, o coitado é um tonto. O Michael Ronald do Português. Ná, eu tô fazendo meu show. Seriamente, eu tô cuspindo barras, porpos de flow. Tô vendo tudo slow, sem te ser o renegado. Que eu avisei, a falta do mais honrado. Foi do jeito certo, foi do jeito errado. Às vezes meu autor se perde nessas viagens. Nesse vazio eu quebrei a porta, parede mais Sukuna até o fim. Vai tremer pra minha imagem. Então deixa que eu mato esse filho de uma puta. Eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo aqui. Eu não sei se isso aqui é real, se não é, se é só um fanfic. Igual a música do M.H.Rap, lembra que ele lançou aquela música do Satoru Gojo? Que o Sukuna entrou no corpo do Satoru? O pessoal às vezes inventa umas coisas. E considerando o fato que o Pejosa tem feito muita música de universo alternativo... Vou ficar nessa dúvida, porque eu não sei, porque eu não leio mangá. Só vou ficar na sua vida. Vai se aonde que vem, vai pra lá que vai. É pra lá que vai. Se é de lá que veio, vai pra lá que vai. Sukuna, tu é fraco e hoje você cai. Se entra no vazio roxo, tu não volta nunca mais. Eu tô pronto pra eu te matar. Tipo Július no teu sonho, mano, eu vou estalar. Batei o cojo, não me faça rir. Agora que eu voltei. Ai, Cristo. Só spoilers. Ou não, né? Ou fanfics. Fixa técnica aqui. Voz e letra do PJ. Mix e master do ML Studio. Beat do ML. Lanzit Zilgon. Edição Trinity e Anthony. Legendas do Anônimo. Legendas estavam lindíssimas. Maravilhosas, inclusive. Lamb do 13. Ilustração do DJ. Kappa do Spotify do 13. É isso aí, né? Beat incrível. Beat ridículo. ML. Não tem muito o que falar. Beatzão brabo na música. E esse sample de fundo. Ah, ah, ah. Com o violãozinho. Turum, turum, turum. Violãozinho não era o sample, né? Era só o ah, que tava vindo com essa música. Mas o violãozinho parece que era do sample. Era separado mesmo do beat que eles fizeram. Incrível. Flow. PJ. É isso. Flow e PJ. É quase um sinônimo, né? Não tem o que fazer. O cara é incrível nos flows todos. Qualquer tipo que ele faça. E essa história aí que a gente fica na dúvida. Falaram aqui no chat que é real. E o spoiler é grande. O GG brisou trazendo ele de volta. E aí fica se foi pressão dos fãs ou não nessa brincadeira, né? Ou se já tava escrito há muito tempo isso. A gente vai ficar na dúvida. Vai ficar... Aceitar o que tem. De qualquer modo, uma música incrível. Uma interpretação incrível aqui do PJ, inclusive na música, né? Como a gente se sentiu real. Muita gente não gostou. Mas é isso, né? Tem que fazer a história. É a história que o autor quer escrever. Que o GG, AGG, né? A pessoa que escreve, né? Que a gente não sabe se é homem ou mulher. Escreveu a história. De qualquer modo, música incrível. Beat incrível. Flow incrível. O clipe tava muito bonito também. Muito bem editado. Quando eu vou ouvir isso aqui no anime? Nunca. Porque na próxima temporada nem entra no jogo do Abate ainda, eu acho. Ou entra no jogo do Abate. Mas nem aparece depois na segunda parte. Ih, rapaz. Uma loucura. Eu vou ver esse aqui só daqui a dois anos. E é isso, tá bom? Música incrível. Tudo incrível. Produção incrível toda do PJ. Caso de novo por aqui no site do canal, se inscreva aí. Dê seu like também. Que me ajuda bastante. Caso queira escrever nos outros canais, como eu falei. Então aqui na descrição, o link dos dois. Caso queira pedir a música, vem na membro tudo aí embaixo também, certo? É isso. A gente vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau.